Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só, a gente vai falar sobre a Fazenda, a Fazenda 14, que está na última semana, últimos dias na verdade, né? Vou contar para vocês tudo dessa roça aí, mas antes eu quero dar aquele recadinho rápido que eu dou para vocês em todo o começo de vídeo. Se você está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda no nosso canal, perde tempo não, hein? Deixa de se inscrever não para não perder nada e ficar ligado em tudo o que acontece aqui no nosso canal, né gente? Então se inscreve aí, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha. Olha só, gente, como eu falei para vocês, hoje domingo foi formado aí uma roça especial, porque o programa tem muita gente e termina na quinta-feira, tem que sobrar três pessoas para a final, né? Que vai acontecer na quinta-feira à noite. E aí teve aquela prova lá com os eliminados, participaram também, quem ficava em primeiro lugar nessa prova, no caso acumulasse mais pontos, né? Estaria fora dessa roça, se livraria dessa roça e no caso o Pelé, ele acabou se livrando dessa roça, né? Ou seja, ele já garantiu mais um dia no programa, gente, é isso mesmo, olha só. Pois é, nesse momento, quem que está na roça, gente? O André, como vocês estão vendo aí na foto, a Babi, a Bia e o Irã, eles estão na roça, é uma roça de quatro pessoas, vão sair amanhã, segunda-feira à noite e já formam uma outra roça na segunda-feira à noite que sai na terça, né? E aí na quarta-feira tem a festa, na terça tem a festa e depois tem a lavagem de roupa suja e bate-boca entre eles, né? Enfim, e na quinta-feira é a final, né, gente? Então, vamos saber, né, quem fica, quem sai. Chegou aquele momento da gente consultar a enquete do UOL, a gente sempre fala para vocês, enquete do UOL ela não é oficial, tá? Mas ela serve para a gente ter uma ideia, porque na semana passada estava dando que moranguinha saiu, moranguinho saiu, tá? A única votação que vale é a do R7, mas não é uma enquete, é uma votação oficial, então para a gente saber do R7 só fica sabendo na hora. E aí a gente vai por fora aí nas enquetes. Vamos ver, gente, a gente está fazendo esse vídeo, agora é domingo, onze e cinquenta e nove da noite, vinte e três horas e cinquenta e nove minutos. A pergunta é, quem você quer que fique na fazenda? Quem tem mais voto vai ficar, né? Nesse momento que a gente está fazendo o vídeo, a Babi, como era de se esperar, está com cinquenta e cinco ponto oitenta e um por cento dos votos, acredito que vai ser a campeã da fazenda mesmo. Bia está em segundo com vinte e sete ponto noventa e um. Tem uma diferença até grande entre uma e a outra, né? Em terceiro, gente, está o André com nove vírgula trinta por cento dos votos para ficar no programa, tá? E em quarto lugar, o que tem menos votos mesmo é o Irã, tá? Então, o Irã, ele está com seis ponto noventa e oito. Então, se a gente pegar o terceiro lugar, que é o André, e o quarto lugar, que é o André, que é o Irã, que está com menos votos, tem uma diferença pequena, ó. O André está com nove vírgula trinta por cento. O Irã, seis ponto noventa e oito. Uma diferença mínima, acho que não dá nem dois por cento de votos, né? Então, pode virar? Pode virar. Pode ser o André que saia, pode ser o Irã. Nesse momento está dando o Irã, né? Mas acredito que até amanhã à noite, segunda-feira à noite, muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer, né? E aí, gente, eu quero saber de você que está me assistindo, está me ouvindo aí, quem você acha que vai ficar? Quem você acha que vai sair? Deixa seu comentário aqui embaixo, eu quero saber. Se você fora Babi, escreva fora Babi. Se você fora Bia, fora Bia. Se você fora Irã, fora Irã. Ou se você fora André, escreva aí nos comentários, fora André, tá bom, gente? Reta final da Fazenda, faltam poucos dias, acaba na quinta-feira. Enfim, gostou da Fazenda? Comenta aqui embaixo nos comentários também, quero saber o que você pensa, tá bom, gente? Eu volto então daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque vocês que acompanham o nosso canal sabem que aqui tem vídeos novos, informações novas para vocês, é. Deixa de se inscrever não, para não perder nada e ficar ligado em tudo o que acontece. Olha só, gente, acabei de atualizar aquilo que eu falei para vocês, ó. Já ia encerrar o vídeo, acabei de atualizar, olhei a enquete do UOL, mudou. Babi continua em primeiro com 56,33%, Bia 31,33% dos votos, tá? A Bia aumentou a porcentagem dela. O Irã, ele passou para terceiro lugar com 8,33% dos votos, tá? E nesse momento quem sairia seria o André, com 4% dos votos. Então deu aquela mudada no final do vídeo aqui nosso. Então é isso, gente. A qualquer momento atualizo vocês com uma nova enquete, como que tá, tá bom? Volto então daqui a pouquinho com mais um vídeo. Fiquem ligados aí para não perder. Até já! Tchau, tchau!